Quem vem primeiro? O PGR ou os laudos de insalubridade ou LTCAT? Eu espero que você não esteja cometendo esse equívoco aqui, muito comum na área de segurança de trabalho. Pensa comigo aqui agora. Você tem um programa de gestão, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que dentro dele tem o seu GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, é a parte da gestão. Quando eu estou falando de PGR, GRO, eu estou falando de um filme. Ou seja, ele não tem data para acabar, ele tem uma data de início. Ele tem a data de início, a data de início do programa. E a partir daí é gestão. Então, a gestão vai sendo aplicada, você vai fazendo os inventários de risco, você vai reconhecendo os riscos, antecipando, avaliando aqueles riscos e toda alteração que ocorre durante esse tempo na empresa, você coloca dentro do seu programa de gestão. Então, você vai gerenciar esses riscos. Então, o PGR foi feito isso. Você faz os reconhecimentos, você faz os tais dos inventários, que parece que é coisa nova. Mas deixa eu te contar, desde quando eu comecei o método da Galface Agentes Químicos, que é o meu treinamento, que deixa profissionais 100% seguros para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e se destacarem nesse mercado, ganhando pelo menos 50% a mais do que quando eles entraram lá, eu falo de inventário. Só que parece que é algo novo, né? Mas não, inventário é mais velho que andar para frente. Só que ninguém falava desse negócio. Veio como novidade no PGR. Então, você vai incluir esses documentos de gestão, tudo dentro do seu PGR. Você vai gerenciar esses riscos. Então, o PGR é como se fosse um filme. O filme da vida, dos riscos dentro daquela empresa. E o que são os laudos? Os laudos são as fotos. As fotos da situação em determinados momentos específicos daquela empresa. Ou seja, você vai parar e tirar uma foto, período tal, período tal, período tal. Isso são os laudos. Então, o laudo representa a sua gestão. Se você tem uma gestão porca, você vai ter um laudo, vamos dizer assim, ruim. Por que ruim? Porque ele vai ser pior para a empresa. A empresa vai ter que arcar com aqueles danos, aqueles problemas, que aqueles riscos vão gerar a saúde e o bem-estar daquele trabalhador. Então, pense nisso. O laudo é foto. Então, o que vem primeiro? Aqui, a resposta é fácil. O PGR tem que servir de base para você elaborar os seus laudos. Não inventa a roda, não. Não inventa a roda, não. Tem muita gente que, às vezes, chega para mim no meu Instagram. É, não inventa a roda, não. Tem muita gente que chega para mim no meu Instagram, no arroba Leandro Magalhães, underline oficial, falando assim, Leandro, eu fiz as quantificações do PGR e agora eu tenho que fazer o laudo de insalubridade, o LTC, eu tenho que quantificar tudo de novo? Não, claro que não. Claro que não. Porque aquilo está dentro da sua gestão e você vai ter histórico dessas medições ao longo do tempo. E aí você pega aquelas medições, os dados que você tem e utiliza para laudar. Laudar é o atestar, o declarar uma situação. Laudar é dizer, a situação naquele período era tal e tal e tal e conforme a norma tal, isso aqui é passível de enquadramento e tal e tal e tal. O laudo é aquela forma. Então não adianta você ficar falando assim, eu tenho que fazer as minhas medições para o LTCAT e o laudo de insalubridade. Não. Se você já faz a sua gestão, se você já tem o seu PGR, o seu gerenciamento dos riscos ocupacionais, está tudo ali. Você vai simplesmente retirar essa informação do seu PGR e colocar isso nos seus laudos. Sabe, isso está explodindo a sua cabeça? Me diz aqui embaixo. Isso está explodindo? Eu espero que esteja assim, que esteja mudando o seu pensamento. Porque muita gente tem segurança, muita gente tem essas dúvidas básicas do dia a dia. E para quem é um profissional de destaque no mercado de higiene ocupacional, para quem tem segurança na avaliação dos agentes químicos, para quem sabe o que está fazendo, isso são dúvidas bobas. São dúvidas básicas. que nem deveriam existir. Uma coisa é a gestão, outra coisa é o laudo acontecendo ali. Então, o que eu quero te falar é... O que eu estou te falando aqui, pode ser que você nunca tenha visto, nem na sua formação. Provavelmente, muitos aqui, quando estudaram, não tinham PGR. Também nunca viram isso na boca de vários profissionais que estão no mercado. Você saiu aí despreparado para essa questão, sem entender a fundamentação. Literalmente, você saiu da sua formação e foi para o mercado, sem entender a fundamentação teórica e prática dessas questões. E aí você acaba ficando perdido, inseguro, sem saber para onde correr. Mas não, conta comigo que eu estou aqui para te mostrar esse caminho. Porque eu, assim como você, eu também já fui assim. Mas eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu faço tanto conteúdo, já tanto conteúdo, para te ajudar a ficar 100% seguro em avaliar qualquer risco químico e transformar sua carreira na higiene ocupacional. Ganhando pelo menos 50% a mais do que você ganhava antes de ter acesso aos meus treinamentos. E aí eu quero te perguntar, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Se você ficou aqui comigo até agora nesse vídeo, é porque de alguma forma esse vídeo está te ajudando e está te fazendo sentido. Se está fazendo sentido, clica no like aqui, deixa um joinha aqui para mim e em troca desse conteúdo bacana que eu estou gerando para você, me ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. É só você clicar no botão compartilhar que está aqui abaixo desse vídeo, clica nele, manda para um grupo de WhatsApp, de profissionais, a área de segurança do trabalho que você participa. Só isso que eu te peço em troca. Mas se a gente pudesse resumir esse vídeo, então, quem vem primeiro? O PGR ou os laudos de insalubridade e LTCAT? Você tem que entender, primeira coisa, o que é gestão e o que é laudo. A gestão, o filme, mostra como está a trajetória desses riscos ali, como você vai atuar para fazer gestão, reconhecer, avaliar, controlar esses riscos. E o laudo é a foto da sua gestão. Quando você faz um laudo de insalubridade ou LTCAT, você tem uma foto específica de um período. O que aconteceu naquele período? Aconteceu. Já passou. Então, isso não é gestão. Então, é foto passada. Então, quem vem primeiro? O PGR. Você faz a gestão primeiro de todos esses riscos. Na hora que você está fazendo gestão, você tem as medições, você tem os dados ali, você extrai esses dados e constrói os seus laudos. É assim que o higienista ocupacional, que é valorizado, reconhecido nesse mercado, faz. E não um fabricador de papel. Por quê? O que o fabricador de papel, o famoso que eu chamo aí, o office boy da GAO, faz? Ele vai lá, vai fazer medições para o LTCAT e para o laudo de insalubridade. Mas cadê o programa de gerenciamento de riscos? Cadê o gerenciamento dos riscos ocupacionais? Então, de nada adiantou. Então, ele só tem um monte de papel. Eu espero que isso entre na sua cabeça. Porque esse é o caminho dos profissionais que são valorizados. Mas você deve estar assim. Ah, Leandro, mas... Poxa vida, não são todas as empresas que querem isso. Mas até quando você vai ficar brigando para as empresas que só querem o papel? Quando você vai mudar para brigar para as empresas que querem os profissionais que fazem gestão e que ajudam elas? Está cheio de empresas fazendo isso. Mas se você não conhece essas empresas, é provavelmente porque você não está preparado para essas empresas começarem a enxergar você como um profissional de destaque que merece ganhar um contrato delas. É duro eu te falar isso? Sim, é duro. Mas é a realidade. Mas eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te ajudado em alguma coisa. Conte comigo para eu te ajudar a ficar 100% seguro em avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho e transformar sua carreira na higiene ocupacional. Eu quero que você, depois que tenha acesso aos meus treinamentos e os meus conteúdos, ganhe pelo menos 50% a mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.